Eu sou Raimunda Rodrigues da Silva, moro em Crichado do Tocantins hoje, que eu resido lá hoje. Eu estou muito feliz hoje, estou realizada com um sorriso mais bonito, né? O doutor Kleber Tanaka Suzuki me deixou linda hoje. Pensa, gente, eu estou linda, eu estou me sentindo bem, eu estou com alta astral, né? Eu estou me sentindo bem, né? Muito bem, autoestima, depois que eu coloquei meus dentes, fiz um implante lindo com o doutor Kleber. É gente fina demais, pensa, um doutor excelente, profissional, em casa direto tinha um churrasquinho e eu não conseguia, mastigando só com o dente da frente, entendeu? Aí, todo mundo comendo bem, feliz, e eu triste de um ladinho ali para comer, eu não conseguia comer carne assada, não podia roer um ossinho que eu gosto, né? Agora para frente eu vou poder comer tudo que eu gosto, tudo de bom, né? Que eu vou comer, né? Fé em Deus, estou me alimentando muito bem agora. Quando eu sorria na frente do espelho, eu me achava horrível. O meu antes, o dente tudo aberto, com a vituração preta na frente. Meu sorriso era horrível, eu estava sentindo muito oprimida com aquele sorriso de antes, entendeu? Agora eu já posso sorrir, feliz, já fico se sentindo bem, né? Hoje é tudo de bom, doutor Kleber. Seu trabalho é excepcional. Você é um grande dentista, profissional mesmo, excelente. Você trabalha muito bem. Eu só tenho a desejar muitos anos de vida para o doutor Kleber, para ele prosseguir no tratamento que ele faz, que ele é especialista, implante, né? E eu peço a todos vocês que procuram ele, que ele é uma pessoa muito boa, é excelente no trabalho dele, profissional mesmo.